O Tondela neste momento está em primeiro lugar, com mais dois pontos que o Pinguinzinho folgou agora na última jornada. É o sentimento de ver cumprido até agora, ainda faltam alguns jogos, mas pode-se fazer um balanço muito positivo. Com certeza, temos mesmo que fazer um balanço positivo, com a folga dos Pinguinzinhos, nós passámos para primeiro e jogámos em Caneciorim e ganhámos 3-1. Passámos para primeiro a dois pontos, temos 50 pontos a dois pontos do segundo. Amanhã temos um jogo também difícil aqui em casa, à tarde, sábado à tarde, às 3 horas. Não vai ser fácil, nós nem queremos facilidades, queremos continuar o trabalho sério e muito trabalho temos tido até agora, desde setembro. Fez ontem seis meses que estamos a treinar, esta equipe está a trabalhar muito e bem. O primeiro lugar era esse o nosso objetivo, até agora está cumprido. Temos 19 jogos, temos 16 vitórias, temos uma derrota, temos dois empates, 96 golos marcados, 12 sofridos. Somos a equipe com mais golos marcados, somos a segunda equipe com menos golos sofridos, mas queremos ser a melhor defesa também. Vamos trabalhar também nesse sentido, não é? E vamos ver, temos trabalhado também muito na parte comportamental, os comportamentos, a situação das notas. Inclusive, ainda ontem, eu e o João, o meu colega treino, nos disponibilizámos para ir ao liceu falar com os encarregados das notas, dos comportamentos. E vamos também tentar ajudar esta malta, esta malta nova, que pronto, é tentar ter melhores comportamentos e melhores notas. A formação como atletas e a formação como homens, sobretudo. Completamente, completamente. Eu dou uma frase já feita, não é? É evidente que todos vão ser homens e nem todos vão ser jogadores, mas pronto, é isso que nós queremos, é também ser participativos em todas as áreas, não é? Alguma vez pensaram que o Tondela, nesta altura do campeonato, estivesse já com a fase final assegurada? Porque basicamente é disso que se trata. E que houvesse uma forte possibilidade da equipa subir ao nacional. Vamos ver, nós acreditamos no nosso trabalho. Eu conheci o João já há alguns tempos, portanto, o João, inclusive foi o meu jogador, foi o meu jogador no canal de Santa Maria. E já na altura, portanto, ele era um miúdo e ficou quase um compromisso dele na altura dizer, olha, mister, quando eu me formar em Educação Física, nós ainda vamos trabalhar juntos. E assim calhou. Pronto, estamos a fazer um trabalho engraçado, que eu com a experiência que tenho, e ele com as novidades dele, não é? Porque ele é um colega muito, muito atento e muito dedicado, muito organizado. E, portanto, nós acreditávamos que pudéssemos fazer um bom trabalho. É evidente que esta equipe de 23, 24 jogadores tem cumprido rigorosamente tudo o que lhes tem sido ensinado, não é? A matéria que lhes tem sido ensinada. Portanto, nesta altura, não contaríamos de todo ter uma diferença tão grande com o terceiro e com o quarto, não é? Que são 11 pontos nesta altura. Faltando 5 jogos, faltam 5 jogos para acabar o campeonato, portanto, depois vai haver ali uma folga de duas semanas também, mas faltam só 5 jogos. Portanto, teoricamente faltam 4 pontos, não é? Para a fase final. Exatamente, exatamente, mas esperemos que tudo corra bem, portanto, lá está, matematicamente não está assegurado, mas estamos a trabalhar nesse sentido. Vamos ver, portanto, vamos... Mas eu pensava, eu pensava, eu logo quase no primeiro mês, depois de ver a equipe e a adaptação, aquela malta que veio dos infantis, que é sempre um trabalho difícil, a adaptação do futebol 7 ao futebol 11, e o bom trabalho que é feito nas escolas de futebol dos pestinhas, a adaptação foi fácil desta malta. Quase que não se notou em relação ao segundo ano. Que isso é fundamental, portanto, e o resultado está à vista. Vamos dar continuidade a este trabalho. O Tom Dela teve, a equipa de iniciados teve uma época bastante complicada até agora, no sentido em que teve dois lesionados, pensou, com lesões graves, para além de outros contratempos naturais que vão surgindo. Como é que se motiva uma equipa a continuar a estar no topo da classificação e a continuar a lutar, apesar de todos esses contratempos? Olha, é mesmo nesse sentido que falaste na situação das lesões. Em ver que colegas, que na altura em que tiveram estas ditas lesões graves, infelizmente graves, evidente que são mais prejudicados que nós, portanto, eles vão ter períodos longos de recuperação, mas precisamente fazê-los ver como exemplos das lesões que tiveram graves, em ser mais aplicados e indicar a sua aplicação, a sua dedicação nos treinos e nos jogos, nos resultados, nos comportamentos a esses mesmos colegas. Foi o Rodrigo que teve a infelicidade de fratura de perónio, não foi no jogo, mas foi num domingo à tarde, num período de lazer, pronto, tudo bem, mas é uma lesão grave. Depois foi o Fábio Manecas, que na altura também estava numa forma fantástica, infelizmente lesionou-se gravemente, portanto, perónio, tíbia, no jogo contra o Viseu 2001. É demonstrar realmente essa situação de infelicidade em relação aos atletas e fazê-los ver que temos que trabalhar mais e muito para lhes dedicar este mesmo bom trabalho que estamos a fazer e esperemos que eles recuperem rapidamente. Dentro do período normal, esperemos que eles recuperem rapidamente. Já agora, João, temos uma votação a decorrer no Facebook oficial do clube, em que temos três jogadores das camadas jovens, portanto, um de cada equipa, de cada escalão, e dos iniciados está o Guilherme Coimbra. Já agora a sua opinião sobre esse tipo de iniciativas e sobre, neste caso, o Gui, que está à votação? São fundamentais, são fundamentais, porque isto vai trazer mais atenção, mais trabalho, mais dedicação dos miúdos, não é? Portanto, isto nunca foi feito, isto é fundamental, este tipo de trabalho, para esta miúdagem, não é? Agora vamos ver. Nós votámos este mês passado no Gui, no mês de fevereiro, o Gui tem tido uma progressão, um desenvolvimento fantástico. Praticamente, é evidente que o trabalho, aquilo que vinha a ser feito dos pestinhas era bom, mas a adaptação para o futebol do Onze, para o Gui, não foi tão fácil como nós pensaríamos. O Gui, realmente, fisicamente é fantástico, tecnicamente não tão bom. Portanto, não quer dizer que ele caísse na própria sombra, mas teve que fazer um trabalho muito bom e aplicado, e a demonstração é que ele é o melhor marcador de equipe. Portanto, ele tem 20 e tal golos marcados, e vai marcar mais. E o Guilherme vai marcar mais. Por isso, a nossa votação em fevereiro ter sido para o Pogui. E esperemos que ele ganhe.